E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre algumas plantas que podem ser vermelhas, tá? Quando eu digo que podem ser vermelhas, é porque realmente elas também podem ser verdes. E por que isso, Lincoln? Tudo depende dos recursos que elas vão receber dentro dos seus aquários, tá? Como, por exemplo, alta iluminação, fertilização líquida, o CO2, entre outros recursos, tá? Que não é o caso comentar aqui nesse vídeo. Fica para um próximo vídeo mostrando para vocês como que a gente faz para tornar uma planta mais vermelha ou mantê-la bem vermelhinha, tá? Mas algumas dessas plantas já são de ofício realmente mais avermelhadas. E outras são verdinhas, que vão ficando vermelhas com o tempo e com os recursos utilizados, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Bom, então, meus amigos e amigas, vamos começar agora com a primeira planta, que é a de número 1, Ludwigia hedge. Essa planta é uma das mais conhecidas, a família das Ludwigias. É uma das mais famosas, eu acredito que seja, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é uma das mais encontradas dessa família das Ludwigias. Bem bonita também, não é tão difícil assim de manter, apesar dela ser vermelha, né? Ela não é tão difícil assim, não exige tantos recursos em relação a muitas outras que tem no mercado. Mas sim, ela tem um grau de dificuldade, até por causa da questão de mantê-la na coloração vermelha. Caso vocês coloquem ela em um aquário low-tech, provavelmente ela vai perder praticamente toda a pigmentação vermelha, tá? Quase se tornando verde de novo. E, na verdade, elas nem vão durar por muito tempo dessa forma, porque elas exigem aí uma iluminação mais forte, uma fertilização líquida e também, em alguns casos, dependendo da falta de nutriente também, elas vão precisar de um substrato fértil. Então, fica aí uma ótima opção de planta, muito querida aí no aquarismo, no aquário plantado. Fácil acesso, baratinha também, aqui no Rio de Janeiro costuma ser entre 3 a 5 reais, então é muito barata. E a planta de número 2 é a Ludwigia glandulosa. Uma planta também muito conhecida, pelo menos aqui no Rio de Janeiro tem bastante também. Eu também tenho dessa planta, que inclusive está saindo até do meu aquário já, de tão grande que ela está ficando. Gostei bastante dessa planta, porém, ela é mais exigente, tá? Em relação ao Ludwigia rédeo. Ela precisa de uma alta iluminação, substrato fértil, fertilização líquida, CO2, enfim. Ela precisa de todo esse recurso para manter a exuberância dela, né? Ela é bem vermelhinha, podendo chegar até a um tom mais rosado também, né? Dependendo aí dos recursos que elas forem recebendo, elas podem acabar ficando até mais rosada do que vermelha, propriamente dito. Mas vale super a pena para a galera que tem o recurso para oferecer. Recomendo, não é cara essa planta. Aqui no Rio de Janeiro costuma ser 5 reais uma muda. Cresce bem rápido, então vale super a pena, valeu? Número 3, Ludwigia arcoata. Também outra planta vermelhinha. Precisa de um bom recurso também para mantê-la nessa coloração, porque senão ela pode acabar ficando mais puxada para o verde. Precisa também de todo o recurso necessário, como substrato fértil, fertilização líquida, o CO2 e uma alta iluminação, tá? Só assim vocês vão conseguir o resultado esperado, que é o tom vermelho. Então fica aí uma ótima opção também. Mais uma da família das Ludwigias. São plantas simplesmente lindas demais. E a planta de número 4 é a Ninfeia Lotus, também conhecida como Red Tiger. Muito bonita também. Essa planta eu já tive, mas eu dei mole com ela, tá? Eu não ofereci a ela todo o recurso necessário, principalmente a iluminação. Eu estou com uma rubra atualmente, na Maniféia rubra, que é bem parecida, porém a Red Tiger, na minha opinião, é muito mais bonita, tá? Tem uma coloração muito mais vívida. Um vermelho muito mais intenso. Então fica aí uma sugestão bem legal. Essa Red Tiger, ela exige uma iluminação bem forte para manter a coloração dela sempre bem viva, né? Não tem grandes exigências com relação a substrato fértil, tá? Mas seria interessante botar uma iluminação bem forte para mantê-la bem saudável, uma boa fertilização líquida, CO2. Mas o forte dessa planta mesmo é a iluminação, tá? Colocou uma luz bem potente em cima dela, as chances de vocês terem sucesso com essa planta são bem grandes. Mas se quiserem colocar também um substrato fértil, ótimo, é sempre muito bem-vindo, tá? Essas plantas mais exigentes, quanto mais recursos que vocês oferecerem, melhor será, valeu? Número 5, Cabomba Furcata. Pois é, pessoal, a Cabomba também, né, pode ser uma planta vermelha. Se muito bem utilizado aí os recursos necessários, vocês conseguem ótimos resultados. Então, para a galera que quer ter uma planta bem conhecida no aquarismo, né, que é a Cabomba, no caso a Furcata, vocês conseguem um resultado muito bacana com ela. Então, coloquem aí ela em aquários com uma alta exigência. Eu sei que a galera costuma pegar Cabomba, mas para aquários low-techs, né, que não tem tanta exigência assim, com baixa luminosidade, com baixos recursos no geral, e aí acabam mantendo ela naquele tom mais verdinho. Não é feio, muito pelo contrário, é super bonita também, principalmente quando vocês formam aquele paredão atrás dos aquários, fica muito bonito. Mas, para quem quer se aventurar em aquários de alta exigência, vocês conseguem uma coloração mais avermelhada para ela, sim, tá bom? Número 6, Ludwigia Mini Super Red. Essa planta é muito legal, inclusive no meu futuro aquário high-tech, eu cogito muito em colocar essa planta, porque eu acho ela muito linda. Dá para montar mini árvores com essa planta, porque vocês conseguem pegar um galho, uma raiz bem bonita, e começar a colar essa Ludwigia Mini Super Red pelo galho ou pela raiz inteira. Então, vocês conseguem formar até pequenos bonsais dentro da água. Fica muito bonito, como vocês podem ver aí nas imagens passando, fica a coisa mais linda. E interessante que ela não precisa de substrato fértil, tendo em vista que vocês podem colocá-la coladas em raízes, em troncos, então, bem legal. Eu só recomendo uma alta iluminação para essa planta, tá bom, galera? Coloquem bastante luz para vocês manterem esse tom bem vermelho que ela possui. E ofereçam também boa fertilização líquida, como ferro, NPK, ofereçam também CO2 na água, que é muito importante para ela. E assim vocês vão ter uma planta linda, que provavelmente eu vou colocar, vou tentar criar um mini bonsai no meu aquário high-tech futuramente. E com toda certeza, a Mini Super Red é uma das mais cotadas para esse aquário, tá bom? Número 7, Higrófila Sunset. Essa planta eu tenho bastante aqui em casa. Algumas eu consigo manter um leve tom mais avermelhado, pelo menos no início dela, né? Lá no topo dela, porque a minha iluminação aqui não é tão potente assim. Se vocês capricharem bastante numa boa iluminação, entrar com uma fertilização mais forte, CO2, substrato fértil, todo o recurso necessário, vocês vão conseguir manter uma Higrófila Sunset linda demais. Bem vermelhinha e ela tem esses desenhos nas folhas, então deixa ela ainda muito mais charmosa, fica linda demais. Mas futuramente eu pretendo colocar uma Higrófila Sunset, um aquário de alta exigência, para ver o resultado, porque eu acho linda demais essa planta. É uma das minhas favoritas, eu tenho aos montes aqui em casa. Elas crescem bem e o legal é que caso vocês queiram colocá-la em ambientes mais low-techs, também é possível, tá? Vocês conseguem com facilidade, mas eu sempre recomendo uma luminosidade mais forte para ela, tá? Mesmo em ambientes mais low-techs, elas não vão muito assim para frente caso vocês coloquem uma luz muito fraquinha, tá bom? Então fica aí a dica para vocês também. Número 8, Rotala Rotundifolia. Essa planta também é bem famosa da família das Rotalas. Essa Rotala é uma das mais conhecidas num aquário plantado, muito bonita também. Vocês conseguem mantê-la aí num tom bem avermelhado, bem bonita mesmo. Então eu recomendo aí que vocês coloquem uma iluminação mais forte para vocês conseguirem ter uma saúde mais plena com ela. Eu cheguei a ter essa planta um tempo atrás e ela ficou até levemente vermelhinha porque eu tinha aumentado a luminosidade dela. Então ficou bem legal o resultado. Então caprichem bem, coloquem um substrato fértil também, CO2, fertilização líquida como NPK, o ferro também, que é bem interessante colocar também, tá? E fica aí uma sugestão muito bacana e de fácil acesso também, tá? A Rotala vocês conseguem encontrar aí em diversas lojas de aquarismo. Essa planta eu também tenho aqui em casa, inclusive é uma das plantas mais fortes que eu tenho aqui, pelo menos pela minha experiência. Apesar de ser uma planta mais puxada para o tom avermelhado, ela conseguiu se manter aqui em casa por muito tempo. Eu tenho uma aqui em casa que já está durando dois anos, é uma verdadeira guerreira. E eu coloquei ela em um aquário com uma exigência mais alta, que é o aquário de tanictis e de camarões, e ela tem ficado cada dia mais bonita. Quando ela estava em um aquário mais low-tech, ela estava com um tom verde bem escuro, como se fosse um musgo. Agora que eu coloquei ela em um aquário mais exigente, ela está começando a ficar mais avermelhada. Então está ficando muito bonita, recomendo a vocês, tá? É uma planta que é muito resistente, já passou por alguns aquários daqui de casa, já passou por ambientes low-techs. Agora ela está em um aquário mais exigente, mais puxado aí para o high-tech, um high-tech mais caseirão, né? Que é aquele nosso de camarões e de tanictis. Mas ela está indo super bem, tá, galera? Não estou mantendo ela com substrato fértil, mas caso vocês queiram colocar, ótimo, melhor ainda, tá? Pode colocar também o CO2, boa iluminação, tá? Coloquem elas aí numa iluminação bem forte, que vocês vão ter resultados lindos com essa planta, beleza? Número 10, Ludwigia Happens. Outra aí da família das Ludwigias, né? Ludwigia simplesmente é uma planta magnífica, fica muito bonita. Então foquem bastante caso vocês queiram ter um aquário aí com uma exigência mais alta. As Ludwigias, no geral, são sempre plantas bem chamativas, né? E a Happens não é diferente, é uma planta também aí que exige também um pouco mais do aquarista. Por exemplo, uma boa iluminação, substrato fértil, CO2 e tudo mais, tá? Caso vocês queiram manter uma planta aí bem vermelhinha. Então, essas foram as 10 plantas que podem ficar vermelhas, tá? E espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se gostaram, deixe o like de vocês e comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, tá? O feedback de vocês é sempre muito importante para o crescimento do canal. E caso vocês queiram ver uma segunda parte desse vídeo, também comentem aqui embaixo, tá? Que trarei para vocês aí com o maior prazer. E futuramente a gente pode falar um pouquinho mais de como a gente faz para deixar as plantas mais vermelhas. Caso seja do interesse de vocês, comentem aqui embaixo também sobre isso. Valeu, galera? Então é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.